Interessante, quer em termos europeus, quer em termos mundiais. O europeu de 2012, por exemplo, obteve uma medalha de bronze nos 100 metros mariposa. É, de facto, maradora, já com um pico muito interessante em termos, sobretudo, europeus. E Jaime, aposta-se tudo em Kartin Kozu, não é? Não sei. A sequência da participação em competições pode deixar alguma interrogação. Claro, pode haver aqui alguma fadiga. Em termos potenciais, não há dúvida. Ela, a recordista do mundo, não perdeu uma única vez na Taça da Europa esta prova de 100 metros estilos. É certo que terminou os 200 metros costas não há muito tempo, mas foi no início da sessão. Portanto, já lá vai mais de uma hora. Eu acho que a Kartin Kozu vai vencer. Apesar de ter saído lenta, foi a última a sair do bloco. Vai vencer, eventualmente poderá não bater o recorde do mundo, mas será para mim uma grande surpresa se não vencer. E temos aqui as imagens subaquáticas. Muito bem a britânica O'Connor. Mas Kartin Kozu, neste momento, parece que está a começar a assumir o comando da prova. É exatamente apenas 2 centésimos à frente da britânica. Não, não é da britânica. Sim, é da Austrália. A britânica O'Connor que está logo muito próxima a 27 centésimos. Kartin Kozu aqui a Bruxos, que não é que será a sua pior técnica a distanciar-se. Mas com parcial, baixo, recorde do mundo. E Kartin Kozu claramente à frente. A britânica em 2º lugar está à frente do recorde do mundo. Será que vai cair o recorde do mundo? Parece que sim. E 56,70 no recorde do mundo. O'Connor na 2ª posição e Siba no 3º. E fantástico, Kartin Kozu. A par de Mireia, que iam ser claramente as nadadoras dos campeonatos. Kartin Kozu, 3 títulos mundiais, 3 recordes do mundo. Mireia, 3 títulos mundiais, 2 recordes do mundo. E 3 títulos mundiais, 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 4 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 títulos